Vencer era a ordem gremista no Chile, mas todos sabiam que não seria tarefa fácil. Primeiro, porque o adversário não deu trégua e atacou. Segundo, porque as chances tricolores não eram claras. Além disso, aconteceu isso aí. Saez aproveitou o bom cruzamento e marcou para o Católica. Se as coisas já não iam bem, após o gol, piorou. Pux, quase marcou. E na base da bola aérea, a Universidade Católica quase piorou ainda mais as coisas para o Grêmio. O problema é geral. Deu uma pane no nosso time hoje. Onde a gente deixou a zaga também bastante exposta. Fim de jogo em Santiago. 1 a 0 Católica. Agora a gente tem que focar total, porque se bobeava, mas fica fora. Acho que não tivemos um jogo bom hoje. Acho que deixamos de desejar muitas coisas. Tem que levantar a cabeça. Sabemos que temos mais três jogos pela frente e dois deles sendo em casa. Enquanto tiver essa oportunidade de classificação, a gente vai buscar até o final. A derrota aqui no estádio San Carlos de Apoquinto, em Santiago, foi uma decepção para o grupo de jogadores. O Grêmio segue sem vencer na fase de grupos da Libertadores da América. E o técnico Renato Abatido ainda acredita que é possível a classificação para a próxima fase. A gente precisa acordar na competição. São três resultados, três jogos e apenas um ponto, com duas derrotas. Só que agora, se a gente pensa em passarmos para a próxima fase, a partir de quarta-feira a gente precisa vencer. O problema, Renato, é que não há tempo. Domingo, o duelo é contra o São Luís na Arena, valendo vaga na final do Gauchão. Mais do que ir para uma decisão, o jogo vale elevar o moral de um grupo abalado.